Em português, pode ser? Aqui representados, eu tenho do meu lado o chanceler Hector Timerman, mas essa declaração foi aprovada também por Venezuela e Uruguai. Estão divulgando uma declaração sobre a situação entre Israel e Palestina. Declaração essa que vai ser circulada ao Conselho de Segurança em Nova Iorque pela embaixadora Maria Luisa Biotti, nossa representante permanente junto à ONU. Eu lerei em português, o chanceler Timerman em seguida lerá em espanhol, são as duas línguas ibero-americanas hoje aqui. Os chefes e as chefes de Estado do Mercosul expressam sua mais firme condenação em vista da violência que se desenvolve entre Israel e Palestina e que se vê intensificando no transcurso das últimas horas. Lamentam profundamente a perda de vidas humanas e manifestam sua preocupação com o uso desproporcional da força. Ante esta grave situação, os chefes e as chefes de Estado do Mercosul instam às partes a uma sensação imediata da violência e conclamam ao Conselho de Segurança das Nações Unidas a assumir plenamente suas responsabilidades. Da mesma forma, expressam seu apoio à solicitação do Estado da Palestina de adquirir status de membro observador da Organização das Nações Unidas. E enviam uma mensagem clara e sincera à Palestina e Israel de que o caminho para a superação da presente crise passa pela diplomacia e pelo diálogo. Dou a palavra ao meu colega Héctor Timerman. Muito obrigada. Os chefes e chefas de Estado do Mercosul expresam sua mais firme condena à violência que se desenvolve entre Israel e Palestina que vem intensificando-se no transcurso das últimas horas. Lamentam profundamente a perda de vidas humanas e manifestam sua preocupação com o uso desproporcional da força. Ante esta grave situação, os chefes e chefas de Estado do Mercosul instam às partes ao inmediato cese da violência e ao Consejo de Seguridade das Nações Unidas a assumir plenamente suas responsabilidades. Asimismo, expressam seu apoio à solicitação do Estado da Palestina de adquirir status de membro observador da Organização das Nações Unidas. Enviam um claro e sincero mensagem a Palestina e a Israel de que o caminho para a superação da presente crise passa por a diplomacia e o diálogo. Muito obrigado, senhor. Intentaram consensuar este documento entre todos hoje na cumbre? Não. Não, não. Este é um documento do Mercosul. Ayer foi adoptada a nível ministerial e hoje por os chefes de Estado outra declaração sobre a situação do Oriente Medio. Que já está... Sim, este é o Mercosul exclusivamente. A cumbre saca uma declaração e nós sacamos outra. além da declaração da cumbre, uma adicional de jefes e jefas de Estado do Mercosul. Simplesmente que o Mercosul tem também uma posição tomada que quer dar-lhe a conhecer através de sua própria voz. Muito bem. Graças. Muito obrigado. 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 De fato, cria um contexto diferente daquele de quando foi criado o movimento ibero-americano, a cúpula de Guadalajara, há 21 anos atrás. Mas, aqui, os países estão reunidos em torno de uma agenda de solidariedade recíproca e com ênfase no fortalecimento da cooperação entre o setor privado, pequenas e médias empresas, infraestrutura, ciência e tecnologia para inovação, cultura e educação, a partir das afinidades culturais. Assim que eu consideraria que é uma evolução natural mais do que um divisor de águas. Os europeus fizeram um pedido formal de ajuda? Não. Os europeus têm grande interesse em dinamizar as suas relações com uma região que demonstra ser capaz de conciliar crescimento econômico com progresso social e democracia e, possivelmente, estejam mais atentos até do que no passado às oportunidades oferecidas pela América Latina. Mas dinamizar quer dizer o quê? Dinamizar quer dizer buscar maior comércio, investimentos, parcerias. Já existe, por exemplo, o Brasil é o primeiro país destino dos investimentos espanhóis na região, uma economia que hoje se destaca, sexta maior do mundo, com dinamismo e oportunidade. Houve um encontro também em paralelo que reuniu o setor privado, em particular as pequenas e médias empresas. Dinamizar significa isso, aproveitar plenamente as oportunidades que se apresentam. Essa questão do tratamento dos brasileiros na imigração espanhola, isso entrou na falta de algum momento? Isso aí é assunto para a reunião bilateral que a presidenta Dilma terá segunda-feira em Madrid, com o chefe do governo espanhol, o presidente Mariano Rajoy, com o rei Juan Carlos de Bourbon. Será assinado um tratado? Não, não será assinado nenhum tratado, já existem mecanismos de coordenação de assuntos consulares e com base nos mecanismos existentes pode-se examinar formas de facilitar o ingresso e digitalização. Muito obrigado, hein? Obrigado. 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 A cooperação ibero-americana serve para que os cidadãos...